Continuando, o Brasil passa a ter também um aumento significativo de criminalidade. E, em 2013 ou 2014, nós atingimos um recorde de sermos o país com o maior número de carros blindados no mundo. Isso é um recorde ruim, mas, por outro lado, para quem sabe trabalhar as oportunidades, é uma oportunidade de negócio, porque o carro blindado tem demanda e tem uma margem muito boa.